O São José querido, meu caro protetor, Seja meu canto ouvido, da glória do Senhor. Quando eu estiver morrendo, quero que eu viva a fé. Posso baixar-te dentro, Jesus, Maria, José. Desde Maria, esposo, íntegro São José, Para eu morrer de cruzo, perdi por mim, perdi. Quando eu estiver morrendo, quero que eu viva a fé. Posso baixar-te dentro, Jesus, Maria, José. Quando uma vez partida, para a mansão da paz, Quero dizer alegre, leve-me ao bom Jesus. Quando estiver morrendo, quero que eu viva a fé. Posso baixar-te dentro, Jesus, Maria, José. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL